Tá lá, Spec Ops The Line, jogaço ali pra PS3, Xbox ou PC, vem com o guru dos games num gameplay fantástico. Ó lá, vixe Maria, já vou dar uma salpincada ali ó. Ei, vagabundagem, deu franho geral ali. Gosto de jogo assim, jogo tenso, jogo de guerra. Vou dar uma mirada com o L1 ali naquele meliante ali ó, já saiu correndo né. Ixi, tensão total e absoluta. Guru dos games mitando aqui, jogo maravilhoso, olha lá, já foi pro limbo. Vagabundo ali em cima do trailer. Opa foi, opa recarregou, deu um franho na câmera. O cenário é Dubai devastada por uma tempestade de areia. Vai você também otário. Olha, vim os manos, mano, tomou na biluga, já bicha ali decepou o maluco. Haha, tô gostando dessa coisa de entrar em jogo de tiro, hein. E o cara pegou aquela arma ali fantástica do exército ali pra segurar o maluquinho. E tem um cara ali em cima me arrastando, olha lá. O vagabundo tá me chumbolinando de tudo quanto é jeito. Vou trocar essa arma aqui ó. A metralhadora é mais rápida. Eu entendi essa mudança de câmera repentina. Mas essa do Bilarde aqui vai mais longe né. Ela é mais lentona, mas a profundidade dela com certeza pega mais. Beleza, os comparsos já fizeram o esquema ali, ramperaram com todo mundo no busão atoado. Vambora, vambora. Pô, adrena total nesse jogo né, tá fantástico ali. Vamos ver, não vou nem pegar aqui que não vai ter ninguém. Você vai trocando as armas, tem que escolher. Mas acho que eu vou com a mais rápida aqui que você já vai... E agora ali ó. Caramba. Peraí, pra você entender a maçã aqui tem que mandar com o R2 e seletar o caboclo né. Entendi, vai lá. Vai lá caboclo, rampera com o cabra ali ó. Aquele cara que tá no outdoor ali ó. Faz o leicidade limpa. Fumbeca com o outdoor e manda ele lá pro nono círculo do capeta. Ae garoto, assim que se faz, cidade limpa. Sem nadinha ali, não queremos outdoor. Putz, agora ferrou. Só no xizinho ali, mantendo na trincheira ó. A cabecinha do carneirinho ali ó. Ae vagabundo. Já foi também. Vamos nessa moleque piranha. É nóis que tá menimeio. É nóis que tá cachorrada. Eu gosto de jogo de tiro. Eu fico alucinado. Eu sinto essa drena. Quem joga videogame tá ligado no que eu tô falando. Dá aquela sudorese ali. Eu vou like a boss mano. Não tem comigo não. Ih, o tio tá morto. Se você quer matar o cara, o cara tá... Opa, é o cara aqui velho. Boss style comigo filhinho. Hi, hi, hi. Como é que não tem vez? Vamos ver no container aqui. Clips comparsas. Vem comparsa. Vixe, Mari ó. Já vou no círculo, vou no círculo. Dá um círculo nele aí ó. Eu atiro em vagabundo. Eu atiro. Toma na mandíbula aí ó. Já vou fazer uma operação do seu dedo do zílio, seu trouxa. Vixe, eu tô só o ovo. Já tô foda rabiola. E a tensão não para. O jogo é bom hein. É da 2K. Jogo muito bom. Vem com o Guru dos Games. Vamos continuar essa maçã que tá louca. Eu tô gostando. Postem nos comentários se vocês gostam do Guru em jogos de Tears, jogos de PS3, Xbox, os mais modernos também ó lá. Vai ter jogo moderno aqui também. Vamos dar joinha em favoritos aí galera. Ajuda o Guru. Putz, eu tô com a Mag... Não, não. Eu tô com a Uzi. Eu pensei que era Magnum já véi. O Paulo tá comendo que tem um filho de um relho com aquelas armas sabe? Que tem tripé que atira 1.200 balas por minuto. Não dá pra competir com o Caboclo ó. O cara tá arrastando o cenário. Vou tentar matar ele ali ó. Filha da mãe. O cara tem que pegar aquele cara. Aquele cara é o central ali. Entendeu? Como é que é? Eu vou tentar esgueirando aqui. Esgueirando aqui no guardrail, mano. Matar aquele cara. Porque matou aquele cara e acabou a guerra. O cara tá fumbelando com todo mundo ó. É você. É você que eu quero. Eu quero a sua cabeça. Você também é o caboclinho sucursal. Mas eu quero você. Você. Aí ó. Foi pra vala, infeliz. Você que tá em cima do banheirinho também vai morrer. Puta, agora eu tô com a Magnum, cara. Vambora, vambora. Sei lá se é Magnum também. Vou fumbar. Pode ser coach. Pode ser o que for. É, trouxão. Você tá de brinque. Você acha que você vai vir aqui no meu exército e vai passar impune? Quer dizer que era sem lixo, filhinho. Pegando as armas aqui, tranquilamente. Ali um botijão de gases. Absolutamente perigoso dessa maçã explodir. Gostei da use que ela tem uma agilidade. Coisa boa. Bom, galera. Não queria fazer um vídeo muito grande. Acabei me estendendo um pouco. Era só pra mostrar essa demo. É fantástica. Gostei muito desse jogo. Eu vou avaliar aqui, na sinceridade. Bom, se tivesse ali até os seus 60 no jogo que vale a pena você pagar. É um jogo bom até pra você comprar. Mas, infelizmente, os jogos são muito caros nos países de terceiro mundo. E é isso aí. Valeu, galera. Esse mesmo pique. Clique no mostrado que é tipo paionese. Inscreva-se no canal Game Moritikos e Garaka Games. Clique na caixa e veja outro vídeo a Biloaldo.